O Cabo Ricardo, a polícia prendeu uma pessoa acusada de ter arrombado uma loja em Pedreiras. Quem foi essa pessoa? Bem, é o Iago, ele já é conhecido aqui na cidade por vários forços de arrombamento. Por volta da madrugada, de meia-noite, com uma hora da manhã, ele adentrou a Pedreiras Importados e furtou vários objetos e a cotinha de dinheiro. Então, ontem pela manhã, fomos informados dessa situação, fizemos diligência em vários locais e, por informação de populares, descobrimos onde ele estava omiseado. Então, fomos lá na Travessa da Estrela, fizemos cerca a sua residência e, chegando lá, fizemos a prisão. Algum objeto encontrado com ele? Bem, na hora não, porque como ele é um usuário de droga, ele, de acordo com ele, ele comprou o dinheiro que ele tinha furtado, ele comprou em drogas e trocou os objetos também em drogas. O que ele falou para a polícia na hora da prisão? Bem, no momento ele negou o acontecido, mas, na presença do proprietário, ele realmente confirmou que tinha feito isso. E as filmagens lá mostram que realmente foi ele, então não tem como ele negar. Ele já é maior de idade, né? Isso, ele já é maior, já é conhecido aqui na delegacia, já foi preso várias vezes, então já é um velho conhecido aqui do mundo do crime.